Os quatro fundamentos de um negócio, seja ele digital ou não, o que eu vou te passar aqui agora também vale para o mercado offline, ok? Eu estou aqui com mais um vídeo de conteúdo para o Portal HB, vamos lá. Marketing, mercado, mercadoria e mídia, você vai ter que se preocupar com essas três coisinhas aí, ok? Não tem exatamente uma ordem, ah, mas onde eu começo? No mercado, na mercadoria, na mídia, no marketing? Enfim, não consigo, tá? Sinceramente, apontar, identificar um ponto de início aqui. Mas você faz isso em estudos separados e depois você junta, aglutina isso e tira a conclusão, se montar esse negócio que você quer montar, seja venda de serviço, ah, eu sou dentista, eu sou médico, eu sou contador ou venda de produto, eu não, eu quero vender sapato, pipa, carro pela internet, ok? Vamos lá. Mercado, basicamente é entender o tipo de pessoa, tá? O conjunto de pessoas que você quer vender. Entender também sobre concorrente. Será que eu já tenho concorrente nesse mercado aqui? Eu quero vender pipoca, né? Onde seria o melhor lugar para eu botar o meu carrinho de pipoca? Numa praia ou em frente a um shopping? Ou em frente a um cinema? Tá? Então, fatalmente você vai concluir, tá? Isso não tem nem que se discutir, que, de repente, a melhor opção seria botar isso no cinema, né? Tanto porque, até porque isso já está meio que culturalmente ligado. Cinema, pipoca, pipoca, cinema e por aí vai, tá? Dei um exemplo bem tosco, mas é por aí que você vai avaliar. Avaliar a viabilidade do teu, do mercado em si, ok? Do mercado em si, ok? Mercadoria vai ser o produto. O que eu vou vender vai ser o produto? Primeiro, é físico ou é digital, né? Se for digital, você vai chamar de infoproduto, ok? Então, vamos falar de infoproduto, que é o tema do nosso canal aqui. Elton, que tipo de mercadoria digital que eu posso vender? Você pode criar um curso teu online, pode ser em vídeo, pode ser em artigo, né? Um conjunto de artigo que é texto, pode ser um powerpoint da vida, ok? Você tem algumas opções, algumas variantes dessa técnica aqui, tá joia? Então, basicamente, mercadoria é o que você vai entregar para quem for comprar isso aí, ok? Mídia. Mídia e marketing, eu consigo ver que estão mais relacionados, tá? Mídia seria canais, né? Que canais que eu vou usar para fazer o meu marketing, para divulgar, né? Vou usar televisão, vou usar outdoor, vou usar rádio. Eu vou... cartão de visita, folder, boca a boca, indicação, vou bater de porta em porta. Mídia é o canal pelo qual você vai veicular a informação de que, opa, eu, meu nome é tal, meu nome é X e eu vendo Y, tá? Resumidamente, tecnicamente, é isso. E o marketing seria a forma com que você vai fazer isso e, sobretudo, as ferramentas que você vai usar, tá? Dentro de marketing online, ou seja, o marketing digital, o lógico que eu vou te indicar, fatamente, vai ser fazer anúncio. Fazer anúncio, assim, seria tráfego pago, né? Você vai fazer anúncio em Google, vai fazer anúncio em Facebook, em UOL, Terra, Bing, enfim, em portais, tá? Até mesmo em portais grandes, como o G1, o R7, tá? Existem empresas especializadas em fazer a ligação entre esses grandes portais e os pequenos anunciantes. Uma delas que eu já usei até no ano passado é a Dino, tá? D-I-N-O, Dino, fica em São Paulo. Se você quiser buscar aí no Google e tal, eu lembro que eu paguei R$93,00 por dois artigos meus serem anunciados por, se eu não me engano, era por três dias, né? No portal do R7, tá? Era mais ou menos uma configuração desse tipo aí, tá? Eu não lembro exatamente, era mais ou menos nesse patamar aí. E, sim, tive uma boa exposição, tive uma boa taxa de visualização daquele material que eu expus, tá bom? Então, é isso, essa aula foi mais um bate-papo sobre quatro fundamentos aí de qualquer negócio, sobretudo o digital, tá bom? Então, é o do Bezerra, aqui, vou ficando. Se tiver dúvida, já sabe, comenta aqui embaixo, pede algum assunto de marketing digital para eu gravar um vídeo que eu possa te ajudar. E é isso, paz e luz, até o próximo vídeo. Espera só mais um pouquinho, agora que você já viu o vídeo, eu só vou te pedir mais duas coisinhas, bem rápido. A primeira é muito importante, comenta aqui embaixo se você entendeu ou não essa matéria. Eu preciso de feedback para melhorar os vídeos cada dia mais, correto? Aproveita que você vai dar um feedback, se você tiver alguma dúvida em qualquer área do marketing digital, escreve a tua dúvida aqui embaixo. Elton, eu tenho dúvida nesse, nesse e nesse ponto. Eu vou tentar gravar um vídeo e postar aqui no canal e te marco nesse vídeo, ok? A segunda coisa é tão importante quanto. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo no teu Facebook. Não é no YouTube, não é no Instagram, é só no Facebook. Aqui embaixo vai ter uma setinha virada para a direita, eu acho, enfim. Clica nessa seta e vai abrir umas caixinhas de redes sociais. A primeira caixinha, ou a segunda, se eu não me engano, é do Facebook, azulzinha. Clica no Facebook e compartilha. Faz melhor ainda. Se tiver algum amigo teu que queira montar alguma coisa dentro de marketing digital, montar um negócio online, gerar tráfego, trabalhar como afiliado, ser produtor, vender curso online, marca esse cara nessa postagem. É isso. Conto com o teu feedback, com o teu compartilhamento. Paz e luz e até o próximo vídeo.